Olá pessoal, são seis e meia da manhã desta sexta-feira aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos para receber o maior lote de vacinas do Butentem com a Sinovac, o laboratório que está produzindo a vacina contra a Covid-19. Agora são 2 milhões de doses da vacina para salvar milhões de brasileiros. Estamos aqui na manhã desta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos para receber um novo lote de vacinas do Butentem com a Sinovac. Agora são 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Totalizando, já temos em solo brasileiro, em São Paulo, no Instituto Butentem, 3 milhões de doses da vacina. Ao meu lado, o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butentem. É uma alegria, é emocionante poder receber uma vacina que vai salvar vidas de milhões de brasileiros. Não é, Dimas? Olha, 3 milhões hoje completam. Semana que vem chegará mais uma carga. Até 15 de janeiro teremos 9 milhões de vacinas prontas para uso. Preciso lembrar, governador, vacina na prateleira não salva vidas. Precisamos usar essas vacinas no mais rapidamente. As vacinas do Butentem estão chegando, Jean Guarenstein, secretário da Saúde do estado de São Paulo, para serem utilizadas, imunizando milhões de brasileiros em São Paulo e em outros estados também. Esta é a vacina da vida. Esta é a vacina que salva. Não se tornou a janveira do sul e recina. Estamos feina de 湿, queridos e escorcie. Estão em secundiais? Assumae. Redemora. Estamos aqui. Está vendo ela. Vowa onde? Segunda. Vovoo Prada. Obrigado.